É o item de número 1, relativo ao resultado da audiência pública número 21 de 2018, que foi instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do edital de leilão número 3 de 2018, denominado A-6, destinado à compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, nos termos da portaria número 44 de 2018 do Ministério de Minas e Energia. O diretor relatou, Tiago de Barros Correia. Bom dia a todas e a todos. Então, por intermédio da portaria do Ministério de Minas e Energia de número 44, complementada posteriormente pela portaria de número 121, o Ministério de Minas e Energia incumbiu o anel de promover direto ou indiretamente leilão para a compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração de fontes hidrelétricas, eólica e termoelétrica, a biomassa, a carvão e a gás natural, denominado leilão A-6 de 2018, ou o leilão de geração número 3 de 2018, de acordo com a nomenclatura da ANEL. Então, por meio da portaria MME de 1959, o MME estabeleceu as diretrizes da sistemática a serem aplicadas no leilão A-6. E na 16ª reunião pública ordinária, realizada no dia 15 de maio de 2018, a diretoria da ANEL determinou a abertura da audiência pública de número 21, entre 17 de maio e 25 de junho, visando obter subsídios para aprimoramento da proposta de edital e respectivos anexos do leilão de geração. Mediante a nota técnica número 168, a Superintendência de Gestão Tarifária propôs os valores das tarifas de uso do sistema de transmissão, a TURD, e das tarifas do uso do sistema de distribuição, de referência para centrar geradoras potenciais participantes do leilão. Na mesma data, foi exarado o parecer de número 326, pelo qual a Procuradoria Federal Junta-ANEL concluiu com a minuta de edital e os respectivos anexos do leilão de geração número 3, encontravam-se juridicamente adequados, estando em condições de serem submetidos à aprovação da diretoria. E por meio do ofício de número 270, a Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia informou os seguintes parâmetros a serem aplicados ao leilão A-6 de 2018. O custo marginal de referência do leilão vai ser de R$ 308,00 por megawatt hora. Os preços iniciais para os empreendimentos sem outorga e empreendimentos com outorga sem contrato serão para o produto quantidade hidrelétrico R$ 290,00 por megawatt hora, para o produto quantidade eólica R$ 227,00 por megawatt hora, para o produto disponibilidade termoelétrica, biomassa, carvão e a gás natural R$ 308,00 por megawatt hora. O preço de referência para o empreendimento com outorga com o contrato para empreendimentos hidrelétricos com potência superior a 50 megawatt ficou fixado em R$ 151,68 por megawatt hora e para o empreendimento eólico em R$ 171,82 por megawatt hora. As contribuições oferecidas por agentes e instituições no âmbito da P21 foram analisadas por meio da nota técnica 17 da Secretaria Executiva de Leilões, bem como pela nota técnica 184 da Superintendência de Regulação de Serviço de Geração e Superintendência de Regulação de Estudos de Mercado. Tratando essa última das contribuições referentes, especificamente a minuta de CCR para o produto eólico, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria reitera o parecer 326 de 2018, opinando pela aprovação do edital do leilão 3 de 2018, o qual está em condições de ser deliberado pela diretoria. Então, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Ministério, destaca-se que o leilão vai ser realizado no dia 31 de agosto de 2018, com participação exclusiva das fontes hidrelétrica, eólica e termoelétrica. Serão negociados CCRs por quantidade com prazo de suprimento de 30 anos para os empreendimentos de geração hidrelétrica, por quantidade com prazo de suprimento de 20 anos para os empreendimentos de geração eólica e por disponibilidade com prazo de suprimento de 25 anos, diferenciados por fonte, para empreendimentos de geração a partir de termoelétrica, a biomassa, a carvão e a gás natural, inclusive em ciclo aberto, ciclo combinado, e ampliação de empreendimento existente a gás natural por meio do fechamento do ciclo térmico. O início do suprimento da energia elétrica ocorrerá no dia 1º de janeiro de 2024, e não poderão participar do certame dos empreendimentos que entrarem na operação comercial até a data da publicação do edital. A possibilidade de participação de CGH devendo CCR de explodir cáusula, estabelecendo como hipótese de rescisão a afetação dessa CGH por aproveitamento ótimo que comprometa o atendimento aos lotes de energia contratado no leilão. E serão aceitos lances que, cumulativamente, preenchem os seguintes requisitos. Sejam menores ou iguais ao laço de venda expresso em lote, que equivale a 0,1 MW médio, sejam maiores ou iguais a 0,5 MW médio e maiores ou iguais a 30% da energia habilitada. Não serão habilitados tecnicamente pela EPE os empreendimentos a partir da fonte não termoelétrica com CVU superior a zero e a partir da fonte não hidrelétrica com potência instalada inferior a 5 MW. E a partir da fonte hidrelétrica com potência instalada inferior a 1 MW. A partir da fonte termoelétrica com CVU diferente de zero, cuja flexibilidade de geração anual seja superior a 50% e a partir da fonte termoelétrica cujo CVU seja superior a R$ 280,00 por MWh. E a partir da fonte eólica, que não atende o disposto no artigo 5º, parágrafo 3º, da portaria do Ministério de Minas Gerais, número 120 e 102, e que não apresenta estudo de conexão quanto a solicitados pela EPE. A empresa de pesquisa energética registrou o cadastramento de 1.090 projetos para o leilão a menos 6, totalizando 59.116 MW de potência instalada. Nesse montante, 928 projetos referem-se a empreendimentos eólicos, 66 de PCHs, 7 de UHS, 23 CGHs e 25 termoelétricas a biomassa, 2 a carvão e o restante, 39 termoelétricas a gás natural. As fichas de dados e demais documentos serão examinadas no processo de habilitação técnica que antecede a realização do certame. Apresentam-se os seguintes quadros resumos do cadastramento de projetos por fonte, potência e localização. Então, a gente tem aqui o primeiro quadro por fonte, e o segundo por localização, considerando os estados. Quadro longo, não vou ler, mas fica disponível no voto. Então, em relação às contribuições recebidas na audiência pública 21, foram recebidas sugestões de aprimoramento da minuta digital e seus anexos por parte de 23 instituições, a saber a Beólica, Neo Energia, Copel, Apine, Enel, Otália, Abragel, Abragete, Brookfield, CCE, EPE, Coelba, Petrobras, Petrobras, FIP Patria, Imetame, Eletrobras, Instituto Acende Brasil, Centrais Elétricas Barcarema, Centrais Elétricas Barras dos Coqueiros, Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustível, ONS, Laucan, Engenharias e Serviços e o BNDES. No total, foram encaminhadas 109 contribuições, das quais 40 referentes ao corpo do edital e 69 relativas a seus anexos, principalmente relacionados à minuta de CCAR. As contribuições e os correspondentes justificativos para seu acolhimento ou não estão descritas nos respectivos relatórios de análise anexos à nota técnica número 17 e número 84. Em relação às contribuições do edital, conforme ressaltado na nota técnica 17, entre as contribuições, destacam-se a referente à inovação na sistemática do leilão voltada à mitigação da sobrecontratação de energia por parte das distribuidoras compradoras, a qual consiste na confirmação ou não no último lance válido na etapa denominada ratificação de lance, exclusivamente pelo gerador vencedor com empreendimento marginal, que complete a quantidade demandada do produto para a quantidade de lotes inferior àquela por ele ofertada. Maior valor entre a diferença estritamente necessária para complementar a demanda do produto e 30% da energia habilitada do respectivo empreendimento marginal. Na audiência pública 21, foram apresentadas as sugestões para retirar essa nova regra e ser aplicada ao empreendimento marginal. No entanto, pelo fato dessa diretriz constar expressamente da sistemática estabelecida pelo Ministério, eventual aproveitamento pela ANEL restou prejudicado. Quanto às demais sugestões descaminhadas à audiência pública sobre o corpo digital, a senhora informa que se refere basicamente a adequações textuais ou alterações tópicas. Já em relação à minuta de CCR, especialmente o contrato de quantidade eólico, que a gente recebeu aí contribuições mais fundamentadas. Já a nota técnica 84 apresenta subsídios à análise das contribuições à audiência pública referentes à sazonalização dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado da fonte eólica na modalidade de quantidade de energia. Nesse ponto, cabe ressaltar que a proposta do ambiente da audiência pública 21 estabelecia que a sazonalização observaria os montantes mensais em megawatts médios estimados declarados pelo empreendedor quando do cadastramento do empreendimento na EPE, calculados por empresa certificadora a partir da extrapolação dos dados anemométricos coletados com a probabilidade de ocorrência igual ou superior a 50%, o que se aproxima ao conceito de sazonalização do contrato conforme o perfil da geração. E, mediante contribuição, a EPS sugeriu que a opção da sazonalização do contrato, de acordo com o perfil da carga das distribuidoras, ou mesmo o flat, seria a melhor para o agente comprador, pois essa opção não acarretaria aumento da percepção de risco para o agente comprador, dado que o contrato sempre atenderia a sua sazonalidade. E da contratação por quantidade, a correta precificação dos riscos do atendimento aos montantes contratados deveria ser incluída no preço ofertado de energia em reais por megawatt-hora pelo próprio gerador, uma vez que não haveria mecanismo de comparação que garanta que a distribuidora irá optar pela sazonalização que ele impõe menos risco. Por sua vez, em análise constante da coluna Opinião do Energy Report, de maio de 2018, a consultoria PSR chegou às conclusões similares à da EPE, muito embora tenha se apoiado exclusivamente em aspectos consensuais que envolvem sazonalização de contratos por quantidade e por disponibilidade. Segundo a PSR, a modalidade de CSR da fonte eólica constante da P21 teria a aparência de um contrato por quantidade, porém com o perfil mensal de produção declarado pelo gerador antes do leilão, ao invés do perfil da demanda. Em razão disso, o leilão não incorporaria o componente valor esperado do custo econômico de curto prazo, o SEC, que mediria justamente o custo de diferença entre os dois perfis. Assim, a modalidade de contrato propósito seria retirado o sinal de preços mensais. Ao final, propôs a PSR que o contrato de perfil siga o perfil da carga, uma vez que os geradores eólicos teriam total capacidade de gerenciar esse risco, tal como ocorre no ACL. Tal como ocorreria. Em análise dessas contribuições e opinativos, da qual demonstra que a sazonalização de contratos de compra e venda de energia na modalidade por quantidade é um instrumento de alocação de riscos associados à variação dos preços e liquidação de diferença durante o ano, a SRG e a SRM concordam com vários dos pontos abordados pela EPE e pela PSR, mas ponderam e examinam outros aspectos das contribuições dessas empresas, os quais identificam falta de evidências e ou sustentação, bem como a alocação de risco excessiva ao gerador, com consequências danosas à competitividade do leilão. Um dos pontos centrais da análise das áreas técnicas reside no fato de que as distribuidoras são detentoras de um portfólio de contratos compostos por diferentes modalidades e fontes, cada um com suas próprias especificidades de sazonalização, dentre os quais os contratos por quantidade de usinas hidrelétricas que permitem o fechamento de acordo entre as partes para definição da sua sazonalização. Deste modo, a distribuidora poderão realocar suas necessidades de energia mensais em outros contratos, caso lhe convenha, sem qualquer comprometimento de gestão da sazonalização do CCAR eólico, nos termos em que foi proposto na P21. A referida nota técnica conjunta faz ainda menção às contribuições do BNDES, por meio do qual mostra-se preocupado com a percepção de risco do CCAR por quantidade eólica desproporcionalmente superior ao espírito do que se busca com o novo regramento, e sugere maior liberdade ao gerador para sazonalizar o contrato ao longo do tempo, de modo a conceder a possibilidade de aprendizado e correção de rumo. Como conclusão, a qual corroboro inteiramente, atestam as áreas técnicas que a proposta da ANEL submetida na P21 para a sazonalização dos contratos do leilão a menos 6 de 2018, proporcionando a alocação de riscos desejada, na medida em que se mitiga, em parte, o risco da exposição dos agentes vendedores às variações do PLD ao longo do ano, nesse momento de transição dos contratos por disponibilidade para contratos por quantidade. Essa mitigação age em favor da competitividade entre os participantes do leilão, da redução do prêmio de risco calculado pelos geradores, da previsibilidade no fluxo e caixa dos geradores e da financiabilidade nos projetos. Do outro lado, distribuidoras detêm o portfólio contratual que as municia para a gestão da exposição no mercado de curto prazo ao longo do ano. Adicionalmente, recomendo-se o acolhimento das contribuições da ABOL, que é de agentes de geração e do BNDES, no sentido de se permitir a revisão da curva de sazonalização do contrato em caso de alterações de características técnicas que comemem novo valor de garantia física da usina, pois esse é o parâmetro utilizado para a verificação de insuficiência de laço de venda e também, no limite de mais ou menos 20% dos valores da curva original utilizada para a participação do leilão, dada a dificuldade de realizar a previsão de geração de energia eólica para um período de 20 anos do contrato. em relação à alteração do prazo para detalhamento dos custos do leilão e ressarcimento associado aos custos do desenvolvimento da cadeia de sistemas de leilões. Então, constante reportada na nota técnica 17 da CEL, a CCE, no âmbito das suas contribuições na P21, solicitou que o prazo estabelecer o despacho 4.190 de 60 dias corridos para a realização de cada leilão para o encaminhamento do detalhamento das despesas por ela em corridas na operacionalização dos respectivos e certames passa a ser de 90 dias sob a justificativa de que o prazo atual é insuficiente para a correta apuração dos custos. A CEL opina pelo acolhimento do pleito mediante a alteração do despacho 4.190, o que estou de acordo. Registra ainda a CEL que nos temos o despacho 2038, de 11 de junho de 2017, pelo qual foi aprovado o desenvolvimento pela CCE dos sistemas de integração de bases para inscrição nos leilões e de gestão das garantias financeiras o respeito e o ressarcimento dos custos em corrido será cobrado o valor de R$ 7.490,18 de cada empresa que se inscrever e participar como vendedora do certame e de R$ 46.467,91 pelas compradoras participantes sem prejuízo do ressarcimento dos custos de realização do leilão sendo este pago pelas empresas que efetivamente comercializaram energia no certame e pelas compradoras. Ainda conforme a nota técnica 17, importamento final do ofício 57, disponibilizado no site do leilão a menos 6 por meio do qual foram prestados relevantes esclarecimentos acerca dos procedimentos adotados para o cálculo do CVU particularmente a parcela do custo combustível em face da limitação temporal do benefício fiscal de que trata o convênio ICMS 190 2017. Então, diante do exposto que consta o processo 48500-000808-2018-2018-10, eu voto pela aprovação da edital do leilão número 3 de 2018 da ANEL e os respectivos anexos, que esse é o leilão a menos 6 de 2018, conforme minutos anexas destinadas à contratação da energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir das fontes hidrelétricas, eólica e termoelétrica, biomassa, carvão e a gás natural, com início de suprimento todos em 1º de janeiro de 2024. Pela emissão da resolução homologatória, conforme a minuta anexa, a fim de estabelecer as tarifas do sistema de transmissão, que são as TUSTs, e as tarifas do sistema de distribuição TUS de G, aplicáveis conforme o caso às centrais geradoras potenciais participantes do leilão. E pela emissão do despacho, conforme a minuta anexa, que altera o despacho 4.190 de 2014 e amplia para a CCE encaminhar o detalhamento das despesas em corrida na operacionalização dos respectivos certames, incluindo a documentação comprobatória. É o voto. Em discussão? Bem aqui, eu queria parabenizar o relator, a equipe, eu acho que tem uma novidade importante nesse leilão e, enfim, eu acho que aqui estamos calibrando bem essa evolução para migrar a questão do leilão por quantidade eólica. Realmente, como foi relatado, várias contribuições, mas eu acho que aqui a proposta do relator, eu acho que pontua de uma maneira adequada e prudente essa intensidade, digamos assim, dessa característica do leilão por quantidade para o caso eólica. Eu acho que ficou muito bem endereçado aqui. em votação. Acompanho o relator. Volto com o relator. Também volto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela aprovação do edital do leilão 3, 2018, anel, respectivos anexos, leilão A-6, de 2018, conforme minutas anexas, destinado à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir das fontes hidrelétricas, eólicas, termoelétrica, a biomassa, a carvão e a gás natural, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2024. Também aprovamos a emissão de resolução, conforme o minuto anexo, a fim de estabelecer as tarifas de uso do sistema de transmissão, TUS, tarifa de uso do sistema de distribuição, TUS de G, aplicáveis, conforme o caso, às centrais geradoras potenciais participantes do leilão de geração 03-2018-ANEL. E também pela emissão de despacho, que altera o despacho original 4.190-2014, e amplia para 90 dias o prazo para a CCEE, encaminhar o detalhamento das despesas por ela incorridos na operacionalização dos respectivos certâneos, incluindo a documentação comprobatória. Próximo item. O próximo item é o item de número 3. 3. 3. 4. 22. 22.